Tem! De repente a internet não presta. Não tem pra abrir outra. Com a mesma internet que eu paro. 67 por mês. A internet não tem conta. Cara, eu tentei botar aquele jogo no meu conquistador, aquele que tu me deu. Saiu daqui do celular. Não, pode assistir o jogo. Você filmou um atrasão grande? É enorme mesmo. Não tem a lama. Aquilo é muito meu jogo, né? Qual a tamanho dessa janela aí? Qual o time tá jogando? Qual o time tá jogando? É, é o time tá jogando. Arsenal e Arsenal. Ó, no dois, no dois. Tem que apertar no dois. Eu apertei no dois. Aqui. Apertei no dois? Eu vou pra casa ler o jogo. Esse aplicativo dá pra baixar na televisão? Você vai ver o jogo do sofá novo. Dá pra baixar na televisão? Será isso aqui? Dá. Dá. Só que baixa. Dá nada, né, mano? O meu não entra. Merda. Que isso, Médio? Que isso, Médio? Que isso, Médio? A Bossa se chega na televisão. Funcionava, beleza. Ele tá querendo jogar aqui dentro. O que deu? O que deu? O que deu agora? O que deu agora? O que deu agora? O que deu agora? Olha, Jaurinho. Olha o golpe, Jaurinho. Olha o golpe, Jaurinho. Você sabe o seu telefone de cor? Sim. Fala. 996371866. Pera aí, porra. Devagar, não é assim não. 996371866. 996371866. 99637... Por que você não mexeu nessas porras? Isso lá tá me atrapalhando aqui. Seus corros. Vai, Júlio. 9963766.